Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balov. Sim, voltei e vou te ensinar a ganhar dinheiro com o YouTube. Assim como eu faço, subscreva aqui o canal, dê um like no vídeo que eu vou te ensinar a criar a tua conta no YouTube e ganhar dinheiro em Angola ou em qualquer parte do mundo. Vamos embora? Vamos. O primeiro passo é criar uma conta de e-mail. Vamos lá. Para teres um canal no YouTube, precisas ter uma conta de e-mail. Eu pesquisei de e-mail, criar, olha, criar conta de e-mail. Este é o primeiro passo, criar uma conta. Vais dar o nome, vamos supor, apelido, se quiser, né? Vamos lá, Milton. Apelido, Balovra. Seguinte. Vais colocar aqui o teu dia. Vamos supor. Vamos supor. Gênero. Avançar. Olha, escolhe o endereço. Aqui, crie seu próprio endereço. Vais colocar. E criar uma conta. Eu já tenho uma conta criada, não vou criar uma conta desnecessariamente, mas vocês entenderam o passo. Criar uma conta de e-mail. Para teres um canal no YouTube, o primeiro passo é teres uma conta de e-mail. Vamos para o segundo passo. Vamos acessar o YouTube. E com a nossa conta de e-mail criada, vamos logar. Olha, aqui no canto superior direito, está iniciar sessão. Isto mesmo. Clicou. Vamos iniciar sessão com a conta de e-mail. No meu caso, eu vou usar essa. Vamos colocar a senha da nossa conta de e-mail. Seguinte. E veja aqui, eu já estou logado. Vamos ver. Olha aqui. No canto superior direito, já tem o e-mail logado no YouTube. Próximo passo. Clicamos aqui. Olha. O seu canal. Veja aqui. Dás um clique. Veja aqui. Este já é um canal pré-criado. Naranja web. Olha. Está pedindo para carregar os vídeos. Criar playlist. E podemos personalizar o canal. Bem aqui, no canto superior direito, personalizar canal. Bora. Demos boa-vinda ao YouTube Studio. Ok. Continua. Aqui onde personalizas o teu canal. Veja aqui. Esquema. Trailer. Ok. Branding. Aqui em branding. Pode carregar uma imagem para o seu logo. Aqui. Logotipo. Pode ser qualquer coisa. Vamos ver aqui. Logotipos. Um exemplo. Claro que você vai criar o seu logotipo. Eu vou pegar um. Logotipo. YouTube. Ok. Vou pegar este. YouTube logo. Vou pegar também. Uma capa. Vamos ver. Isso é só um exemplo. Claro que vocês vão criar as vossas capas. Ok. Vou pegar este. Vou guardar como imagem. Pronto. Eu já tenho um logo e uma capa. Venho aqui para o canal. Em branding. Carregar. Vamos carregar. A logo. Ok. Concluir. Está aqui. Vamos carregar. A capa. Ok. Ok. Concluir. Já temos a capa. E aqui. Se quisermos carregar uma marca d'água. Aqui no cantinho. Eu vou colocar novamente a logo. Pronto. Aqui assim. E tudo. Depois de fazer estes passos. Publicar. Publicar. É tudo. Informações básicas. Aqui é o nome do seu canal. Um identificador. Uma descrição. O meu canal é disso. 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 A URL do canal. Podes adicionar aqui. Links. E-mail. Estão a ver essas informações. Você precisa adicionar. E vamos aqui. Painel de controle. Estatísticas. Subscritores. Zero. Claro. Para carregar vídeo. Ganhos. Veja aqui o que ele diz. A rentabilização não está disponível na sua localização. Localização atual. Angola. Isso mesmo. Se você faz parte de Angola. Não faz parte dos parceiros de monetização do YouTube. É isso mesmo. O YouTube não tem monetização em Angola. Até o momento que eu estou a gravar esse vídeo. E eu vou te ensinar como monetizar o teu canal do YouTube em Angola. Passo a passo. Esta é a primeira e outras sequências de aulas que vão vir. Vamos em definições. Aqui é o dinheiro que nós escolhemos. Dólar dos Estados Unidos. Canal. Olha. Informações do canal. Vamos lá. Aqui em canal vamos colocar palavras-chave. Isso mesmo. Palavras chat. Vamos supor que o teu canal seja de gatos. 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 Lindos. Vírgula. Gatos. Fofos. E por aí vai. Tu vais colocar palavras-chave. De acordo com o conteúdo do seu canal. É isso mesmo. E já um bônus. Vamos fazer a alteração do país de residência. Vocês aqui podem colocar Portugal. Isso mesmo. Se vocês quiserem que o seu canal monetiza. Podem colocar Portugal. E claro na Conta de Sense. Poderão criar uma Conta de Sense Angola. Vocês vão entender mais para frente. Portugal. E guardar. Com essas informações guardadas. Vê agora em ganhos. Já está disponível. Ganhos. Olha aqui. Torne-se um parceiro. Anúncios e tudo mais. Vê. Vê. O que ele diz que você precisa atingir? Vamos ver. Como posso aderir? Cumpra os requisitos para se candidatar. Primeiro você precisa de mil inscritos. No momento você tem zero. Precisas atingir no mínimo mil inscritos. Isso mesmo. Tu precisas de quatro mil horas de visualizações públicas. Os teus vídeos precisam ser visualizados. Até quatro mil horas. Não importa. Um, dois, três, quatro. Cada vídeo. Um número de visualizações. E somando tudo isso. Precisa atingir quatro mil horas. Zero visualizações dos vídeos curtos. Stories. Está a ver? Dez milhões em noventa dias. É isso aí. Depois de fazer esses passos. Poderás sim se candidatar para a monetização do YouTube. Esta é a primeira aula. Vamos ver como é que o nosso canal está agora. Vamos. Olha. Este é o visual do nosso canal. Logo aqui. Aqui está sim. Zero vídeo. Podemos fazer isso. Passo a passo. Publicar vídeo. Palavras chaves. Com esses passos. Já tens o teu canal criado. Então. Está aqui mais uma forma de ganhar dinheiro na internet. E eu vou te mostrar na próxima aula. Procurar os conteúdos. Para poder publicar no teu canal. Falou para vocês. Milton Balof. Tchau. Tchau.